Aleluia! Paz e esperança aos que acreditam no poder da fé para a transformação da vida. Agora é hora da palavra, no programa Semeando Vida. E mais uma vez eu cumprimento os amados irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de muita alegria estarmos aqui para louvarmos ao nome do Senhor. E eu gostaria de convidar os irmãos para que parassem por um instante, para que juntos meditemos na palavra do Senhor. E eu gostaria de ler aqui dois versículos da Bíblia, aleluia, que encontram-se no livro de Romanos, aleluia, no capítulo de número 8, aleluia, versículos de número 26 e 27, aleluia. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, em se excede pelos santos. Louvado, engrandecido, ou seja, o nome do Senhor. Gostaria de meditar um instantezinho com os meus amados irmãos a respeito desse assunto tão importante. Dessa intercessão que tem o Senhor Deus, o Espírito Santo, na vida do servo de Deus. E nós vamos passando ali pelo Velho Testamento e, muitas vezes, as pessoas passavam por necessidades muito grandes. Aleluia. E nós temos um grande profeta. Aleluia. O profeta Samuel. O profeta Samuel foi um grande juiz. Foi um homem que governou, que guiou o povo de Deus. Mas nem sempre havia um Samuel. Havia uma mãe que não tinha filhos. Que era esposa de um homem por nome Eucana. Que tinha a sua rival, que tinha os filhos. E ela era uma mulher estéreo. E ela chegou no tabernáculo para ofertar a Deus. E ela não fez uma oração eloquente. Ela não fez uma oração alta e altiva. Mas ela gemia perante o Senhor. Ela resmungava ali umas palavras. E tal sorte que o sacerdote, olhando para ela, Ela teve por embriagada, por bêbada, aquela hora da manhã. E chegando nela, falou a respeito disso. E ela falou, não, meu Senhor. A sua serva não está embriagada. O que eu tenho é tristeza de alma. A minha alma está aflita. E eu estou aqui falando e conversando a Deus. Gemendo. Mas a coisa foi tão séria. Que ali estava já o Espírito de Deus. Recolhendo essa informação. E traduzindo. E preparando o grande. O caminho do grande profeta. Porque quando ela voltou para casa. Foi ela ter feito um conserto com Deus. Uma promessa ao Deus. Deus abriu o madre daquela mulher estéreo. E nasceu aquele que foi um grande juiz. De uma oração. De uma pessoa que não tinha esperança. Nasceu aquele que trouxe esperança para o seu tempo. Um pouco anteriormente. Passado do tempo. Na casa de Abraão. Abraão colocou a sua serva e seu filho. Para fora de sua casa. A conselho de Deus. E acabou o pão. E acabou a água. E ali estava a serva. Ali com seu filho. E ela sentou-se à distância. E gemendo. Contando a Deus. Aguardando a morte. Mas o Senhor ouviu a sua oração. O seu clamor. O seu gemido. E ali. Providenciou água. E Ismael se tornou uma grande nação. Porque o Senhor Deus. O Senhor Deus. Estava ali. Através do seu espírito. Ouvindo. Aquela oração. Por que estou falando disto? Ontem estava conversando com um amigo. A respeito. Da doçura. E do como se extrai a doçura. Muitas vezes nós estamos bem. Estamos tranquilos. E a nossa vida se torna um tanto amarga. Mas nós estávamos conversando a respeito da cana de açúcar. A cana de onde se origina a maioria dos açúcares extraídos da natureza. Que vão para a nossa mesa. Que adoçam nosso café. Nosso chá. Nosso suco. Quando chega pronto e refinado em nossas mãos. É uma maravilha. Mas para chegar nesse momento desse processo. É primeiro. É a cana de estar na natureza. Processos anteriores. Mais antigos. Primeiro ela passava pelo fogo. E era o fogo que muitas vezes o crente passa. O fogo da aflição. Que no canavial era espargido. E com lança-chamas era aceso. E queimava todo aquele canavial. Quadras queimadas. Quadras queimadas. Cana. Aquela lavareda enorme de fogo que subia. E reacendia. Iluminava longas distâncias. Eu morava no interior nessa época. E eu vi. Eu cresci vendo isso. O clarão das chamas do fogo. Que queimavam a palha da cana. Posteriormente. Além de ser queimada. Passar pelo fogo da aflição. Essa cana era cortada. Essa cana cortada. Era levada. Para a moenda. E passava uma vez pelo processo. E ali. Ela cedia pela primeira moenda. Ela cedia um percentual pequeno. 20 a 30% de todo o caldo. De todo o açúcar que ela poderia fornecer. De toda a doçura. Depois ela passava pela segunda vez pela moenda. E aí ela soltava mais 30 a 40%. Mas. Quando passava pela última vez. Que sobrava só o bagaço. Ela soltava todo o seu caldo. E fazia o doçor. Fazia-se o açúcar. Às vezes para se extrair. A doçura da vida do cristão. É necessário passar. Por um processo igual a esse. Parece loucura. No momento que nós queremos ter vida boa. No momento que nós queremos ter abundância. No momento que nós queremos ter. Um carro novo. Uma casa nova. Uma roupa nova. Começando o ano. Um trabalho. Esperando 365 dias de bênção. E de vitória. Alguém tratar de um assunto tão sério como esse. Mas. Muitas vezes. Para tirar de dentro de nós. Para sair ao amargo. E se extrair o dulçoro. O doce. O açúcar. O mel que tem. É necessário passar. Pela fornalha. Primeiro. Da aflição. Segundo. Do ser exprimido. Pelos problemas que a vida oferece. Mas quando nós começamos assim. Passar por esse processo. Muitas vezes nós não temos palavras para orar. Muitas vezes nós não temos condição de orar. Muitas vezes nós não temos condição nenhuma. Um dia desse estava conversando com uma amiga. Que nós estamos orando junto. E ela me disse assim. Eu não tenho condições de orar. As penas consigo por vezes. Sussurrar. O problema. Diante de Deus. E conversando com ela. O Espírito Santo enche o meu coração. E disse assim. Continue. Sussurrando. Nem que seja uma palavra de cada vez. Porque o Senhor está te ouvindo. E ele transforma o seu sussurro. Em uma oração. O Espírito Santo. Entrega a Deus a sua oração. Mas algumas pessoas falaram assim. Eu não consigo nem sussurrar. Everaldo. Eu só consigo chorar e gemer. E na leitura que nós fizemos aqui. No livro de Romanos. No capítulo 8. Versículos de número 26 e 27. É traduzido. Aquilo que o Espírito Santo faz. Por você. Aleluia. Aquilo que o Espírito Santo está esperando fazer por você. Se hoje você não tem forças para orar. Se prosse perante o Senhor. E eu não digo que se ajoelhe. Porque o natural seria se ajoelhar diante de Deus. Mas na posição física que você estiver. Se você estiver no leito da enfermidade. Se você estiver numa cadeira de rodas. Se você estiver preso dentro do seu quarto depressivo. Se você estiver sem saída. Sem nenhuma esperança. Gema diante do Senhor. Sussurra ao Senhor. Porque o Espírito Santo. Ele transformará. O seu planto. Em riso. Nesse momento. Você pode estar sendo espremido. Igual a cana. Para que doçura saia de ti. Mas. Se não falares com o Senhor. Vai ficar muito difícil. Mas quando gemeres diante do Senhor. Quando surrares. Quando contares para Deus o seu problema. O Senhor vai solucionar. Porque Ele é o Senhor solução. Nossa. Aleluia. Aleluia. E no versículo 25 anterior do capítulo 8. Diz assim. Mas. Se esperamos. O que não vemos. Com paciência. Ou esperamos. Nós temos muitas vezes necessidades. E não vemos uma solução. Muitas vezes nós estamos encurralados. Estamos presos num abismo. E não há solução. O salmista disse assim. Elevo. Os meus olhos aos montes. De onde me virá o socorro? Jesus é o seu socorro. O Senhor Jesus. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. E Ele quer que você se apresente a Ele. Um sussurro de cada vez. Um gemido de cada vez. Uma expressão inexprimível de cada vez. Porque a partir disto. Ele começa a te fortalecer. Como se fosse um atleta. Que corre uma maratona no final. Mas começa. Correndo alguns passos. Igual o nosso pastor Geraldo. Já foi corredor atleta aqui. Começou com pequenos passos. E se tornou um corredor com o tempo. Quantos outros estão aqui. E você comece hoje. Com um sussurro. Comece hoje. Com um gemido. Comece hoje. Como uma palavra inexprimível. Porque. Da mesma maneira. Também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de perder. E como convém. Mas. O mesmo Espírito intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos chegando no final desta pequena meditação. Dentro de alguns instantes. Estaremos louvando o nome do Senhor. E orando por ti. Intercedendo por ti. Ao nosso Deus. Mas. Lembre-se. No momento em que nós estivermos. Intercedendo por ti. Nesse momento é a hora. De você juntamente conosco. Contar para Deus. Qual é a sua angústia. Contar para Deus. Qual é a sua necessidade. E se não tiver condições. De verbalizar. Aquilo que te angustia. Gema diante do Senhor. Sussurre aos ouvidos dele. Porque ele. Te ouvirá. E nós. Oraremos junto contigo. E ele te entregará. A vitória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tocar o hino. Maravilha. Palavra poderosa de Deus. O dulçor. Que vem direto do Espírito Santo. Ele chega a sua vida. Muita gente pedindo oração. Aqui. Nós temos. Nosso irmão. Pastor Manuel Everaldo. Servo de Deus. Meu grande amigo. Professor ali da faculdade. Anhanguera. Professor de direito. Meu amigo. Grande advogado. É. Deus operou um milagre tremendo. Na vida da filhinha dele. Aleluia. Glorificado. A nossa irmã. Eloísa. Aliás. Nós vamos estar orando. Pelo nosso irmão Everaldo. Seu xará. Manuel Everaldo. Já gostei dele. Ainda não conheço mais a partir de hoje. Já oro por ele. Amanhã estarei almoçando com ele. Aleluia. Nosso irmão Manuel Everaldo. Pela sua esposa. Lindalva. Filhos. Pelo seu filhinho. Fagner. Filho. Fagner. Filho. Filho. Que Deus operou um milagre tremendo. Na vida da Heloísa. Sou testemunha das bênçãos. Vamos orar pelo professor Tiago Alves. Que hoje pude orar por ele ao telefone. É uma comunhão linda. Vamos orar por ele. Pela sua esposa. Pela família. Ele precisa de um milagre de Deus. Mas nosso Deus é o Deus dos... Milagres. Eita glória. Se você espera milagre. você está no lugar certo aleluia, eita glória a Deus lá do Amazonas irmão Everaldo, olha que coisa linda, o nosso irmão Cristiano Freitas diz, eita glória, é fogo que está vindo daí direto aqui pra Manaus, Amazonas pastor Marcos Nunes nosso irmão Manuel Messias, esposo da nossa irmã Daniela Brits, aliás, vamos ouvir agora um lindo hino com a Daniela Brits e logo depois a oração meu irmão Edivan Duarte Queiroz, meu amigo estudou com a minha filha ali na Bolívia grande doutor Edivan médico abençoado e também mandando ali nossas orações e nosso abraço pra minha filha Eliane Martinez, trabalhando ali em Diadema o povo de Deus abençoado muitos pedindo oração Deus operou um milagre tremendo na vida da nossa irmã Eloída Rodrigues ressuscitou ela que estava há quase seis meses em coma se alimentando por um um cano no nariz e está aqui agora ouvindo e assistindo pelo pelo Facebook nós fomos lá e oramos pela nossa irmã ungimos com óleo nossa irmã Eloída milagre vivo continue recebendo aí um são poderosa de Deus não perde um programa não é? creia na vitória minha princesa que está ali meu irmão Sérgio da paz pastor presidente do ministério de eh eh jardim ah logo aqui perto do do cemitério pastor Sérgio escreve aí o nome do seu ministério aí que eu esqueci da palavrinha final do bairro ali mas está conosco dizendo aleluia continue orando pelos pelos meus pais olha aí ó tá vendo? orando pelo programa orando pelos nossos pais Deus é fiel aleluia a irmã Gladys dizendo ore por nós para que Jesus derrame bênção sobre as nossas vidas vamos ouvir aleluia a ungida de Deus Daniela Brits dependente é de uma luz Senhor Jesus aleluia precisamos de ti espir precisamos de escutar precisamos de ouvir nós precisamos tanto de ti para nos orientar para nos levar quantas vezes eu falei querendo acertar tantas vezes Senhor quantas vezes eu chorei querendo me alegrar aleluia eu fiz escolhas que não eram tuas seguir caminhos que não eram tuas mas Senhor hoje eu sei hoje é um dia eu quero acertar hoje é um dia de você acertar fazer a escolha certa aleluia preciso da tua mão sou pra eu não mais errar olha pra ele fiz os meus olhos em ti eu posso conseguir levar meu Deus abraça meu Deus em ti eu sou dependente eu sou Senhor estou aqui não não vir de ti eu sou dependente orando você encontrará a paz por meio de Deus programa Semeando Vida agora a oração é momento de oração você que está acompanhando pelo som da rádio RBC aliás tem gente de longe meu irmão Brasil da Mota papai da irmã Marimota está lá do Rio Grande do Sul tanta gente de longe o Paraguai está conosco aqui irmão Rubem Riveros nossa irmã Salomé Medina e nosso irmão Joel Riveros Medina e tanta gente do Paraguai mandando um abraço pastor presidente Hugo Centurion pastor Sérgio da Paz mandou aqui ele é pastor presidente do ministério de Vila Zelina meu amigo pastor Sérgio da Paz orando por meu irmão Emmanuel pela sua esposa e pelo irmão Tiago e por todos que pediram oração tanta gente irmão Everaldo aleluia e ora pela minha esposa também neste momento é hora da oração da fé você que está conosco na audiência coloca aí coloca aí diga eu creio na vitória eu creio na vitória pastor Sérgio da Paz está dizendo aqui ore pelo pastor Renato em Campinas está enfermo nós vamos orar por todo o ministério de Vila Zelina pelo irmão Renato e por tanta gente você que está ouvindo aí olha a palavra o dulçor vai sair da tua fé irmão Gladysson Fernandes dizendo eu creio na vitória aleluia faça como irmão Gladysson Fernandes irmão Luiz está dizendo eu creio estou assistindo você que crê vai colocando aí aleluia Jesus vai abençoar você irmão Everaldo que todos os dias três da madrugada está orando e consagrando a vida vamos orar irmão Everaldo e nosso irmão Gladysson depois toma também oração aí complementa porque é momento de milagre é momento de maravilha nosso irmão Manuel mandou da irmã Daniela Britsch ele mandou um hino gravado em igreja mande pra mim sempre irmão hino da gravadora pra que na verdade o som saia bastante nós não temos tempo aqui de selecionar e ver então saiu mas não tem problema depois estaremos novamente agora é hora é hora de milagre é hora de maravilhas é hora de cura irmão Everaldo é o momento de intercessão aleluia fale com Deus irmão Everaldo amado Deus e Pai de misericórdia em nome do Senhor Jesus Cristo nós buscamos a tua face ao visto meu Senhor porque só o Senhor é Senhor e digno de honra a glória a louvor e adoração nosso irmão Manuel Everaldo visita agora os teus servos ó Pai Senhor que têm externado as suas necessidades ó Pai e que neste momento estão gemendo todos os irmãos nossos irmãos que estão sussurrando ao seu santo nome ó Pai muitas pessoas agora Senhor conseguem falar só uma Pai e outros somente um gemido mas trai Senhor mas trai Senhor o multidão a vida deles ó Pai visita Senhor cada um dos nossos amigos ouvintes da palavra de Deus visita Senhor agora aqueles que estão enfermos ó Pai visita cada casa sim cada família Senhor aonde chegar Senhor a extensão dessa emissora que eu possa visitar Senhor do Paraguai em Campinas em São Paulo Senhor que está dizendo eu creio lá na África o pastor Xambal Senhor o pastor Xambal de Chai Xai na África ó Santo Deus ó Santo Deus em todos os cantos dessa terra ó Pera Milagres ó Pera Maravilhas ó Pai porque só o Senhor é Santo e pode fazer ó Pai nós cremos a Ti ali nós cremos Senhor Eterno visita meu Deus Pai curando enfermidade sim meu Deus Tu és maravilhoso Aleluia Deus de perto e Deus de longe Teu Espírito através da Tua Palavra desta mensagem poderosa que foi ministrada está tocando corações ó Deus já canta Lamashur e Calamahai ah Espírito Santo de Deus ó Pera Impossível Senhor venha surpreender ó Pai querido venha confirmar a Tua Palavra com sinais com prodígios com maravilhas porque nós somos a Igreja do Arrebatamento nós somos a Igreja da Última Hora nós somos a Igreja meu Deus dos Trabalhadores da Última Hora cremos no milagre cremos no milagre é o mesmo o Senhor é o mesmo milagre o eternamente Jesus Cristo que cura que salva que liberta aleluia aleluia Senhor faço das palavras do Teu Filho Senhor Deus uma convidação o povo Senhor Deus coração do Presbítero Everaldo coração do Pastor Geraldo amando do coração do Teu povo que está afastando a live clamando estas lágrimas derramando aí no chão ah Senhor toma e leve para o trono da glória para que a vitória desça para que a vitória alcance cada vida Senhor aleluia é momento Pai que nós agora cremos Senhor meu Deus na vitória do Teu povo e para tanto meu Deus agradecendo ao Senhor em vitória Te adoramos Senhor amém e amém em nome de Jesus Pai Glória a Deus é momento de estarmos terminando a programação nossa irmã Francisca Reis dizendo Sara nossa terra Senhor estourando pelo Brasil irmã Francisca Reis mamãe de pastor Samuel também a cantora Daniela Brits aqui agradecendo a Deus e glorificando agora recebi os hinos irmã Daniela próximo culto aí porque o nosso programa é o grande culto no seu mar estaremos aí e você irmão Everald despeça do povo de Deus porque quinta-feira estaremos aqui permitindo o Senhor que horas irmão Everaldo às 17 horas ou 5 da tarde 5 da tarde você está convidado irmão Gladson cumprimento o povo de Deus aleluia cumprimento a todos com a paz do Senhor já me despedindo e agradecendo ao pastor Geraldo a todos pela oportunidade Deus nos abençoe em nome de Jesus quero agradecer a você pelo carinho pela audiência e vai ficar gravado o programa aí pra você que vai ouvir aí o programa depois creia na vitória nosso Deus é o Deus do já no momento que você estiver assistindo a vitória está chegando na tua vida em nome de Jesus porque se Deus é por nós quem será contra nós glorificado seja o nome de Jesus você ouviu na RBC semeando vida um programa do departamento de evangelismo da Assembleia de Deus Ministério do Belém apresentação pastor Geraldo Carlos programa semeando vida da Assembleia de Deus Olá eu sou Dário Fulheira jornalista do jornal sem feitos e chamas agora